Nós já temos os números, então você já pode comemorar essa sensacional notícia do INSS nesse final de ano, mostrando que está tudo correndo conforme nós imaginávamos, está dando tudo certo. Eu vou explicar com maiores detalhes para quem ficou interessado, ficou interessada, e vai ficar até o final do vídeo. Eu só peço, por favor, que vocês compartilhem essa informação para que as pessoas continuem recebendo seus pagamentos. Um levantamento da Previdência Social está apontando que mais de 300 mil benefícios foram bloqueados agora no mês de outubro. Nós estamos chegando aqui ao final do mês de novembro, e nós vamos ter uma surpresa, porque começa agora o pagamento de benefícios do INSS. E eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O Instituto Nacional de Segura Social está realizando uma ampla revisão de benefícios com o objetivo de combater fraudes e assegurar recursos que sejam destinados a quem realmente precisa. Dessa forma, a operação faz parte de uma estratégia muito maior do governo para ajustar o dinheiro público e evitar desperdícios de recursos, jogar dinheiro fora. Então o foco está em identificar possíveis inconsistências e informações fornecidas pelos beneficiários e garantir que os dados sejam devidamente atualizados. Aqueles que forem convocados pelo INSS para revisão precisam estar preparados para que, com a documentação em dia, evitem a perda de seus recursos. E é sobre isso que eu quero explicar para vocês. As pessoas preparadas não estão perdendo, e é essas pessoas que acompanham os vídeos aqui do canal que têm motivos para comemorar. Um dos principais benefícios nesse momento são os benefícios por incapacidade, mas também estão se concentrando esforços em benefícios de ajuda. Então, além desse pente fino, afeta outros tipos de pagamentos, e as pessoas não estão vendo. São pensões por morte, benefícios temporários, que estão sendo, nesse momento, cuidadosamente analisados, exatamente, para verificar possíveis irregularidades, como falta de documentos comprobatórios e ausência de atualização de cadastros. Nós temos aqui que aqueles que seguiram as recomendações desse canal não perderam os seus pagamentos. Quais recomendações? Os beneficiários que estão há mais de dois anos recebendo benefício por incapacidade e sem passar por perícia médica, estão nos principais grupos convocados. Já os beneficiários de BPC Luas, que não atualizaram o cadastro único nos últimos quatro anos, ou não têm o cadastro, também estão na mira. As convocações estão sendo feitas por meios de cartas, mensagens de texto e e-mails. Quem não atendeu o chamado, corre o risco de ter o pagamento suspenso até que a situação seja regularizada. Portanto, é fundamental que você, beneficiário ou beneficiária, fique atento aos comunicados do INSS e mantenha os seus dados atualizados. Há anos nós estamos pedindo para vocês atualizarem os seus dados. Então, aqui, como evitar a suspensão do pagamento, eu espero que vocês compartilhem, porque realmente tem funcionado. Primeiro, vamos lá. Atualizar os dados, manter as informações cadastrais do INSS e do cadúnico em dia é uma das principais formas de evitar problemas. Isso inclui dados pessoais, como endereço, número de telefone e também situação familiar. Segundo, atendimento às convocações. Quando for chamado a perícia médica ou revisão, é imprescindível comparecer na data e hora marcada, levando todo o documento exigido pelo INSS. Não comparecimento pode resultar na suspensão do benefício. Terceiro, documentação completa. Tenha sempre à disposição laudos médicos atualizados, receitas e exames que comprovem as condições de saúde e justifique o seu benefício. Esses documentos devem estar completos e em conformidade com aquilo que é pedido pelo INSS, como a inclusão do Código Internacional de Doenças e Sucídios. E quarto, consultar o aplicativo Meu INSS. Acompanhar a situação do benefício através do aplicativo oficial do INSS é uma das formas mais práticas de manter o seu pagamento garantido. Nele, o beneficiário pode verificar se há pendências e necessidades de perícia ou atualização cadastral. Para quem não tem e tem dificuldade, ligue para o telefone de número 135. O processo de revisão envolve várias etapas e depende do tipo de benefício. Então nós temos aqui, por exemplo, no caso das perícias médicas, benefícios por incapacidade. São exigidas novas perícias, onde há uma avaliação para continuidade do pagamento. A perícia verifica a incapacidade, se ainda persiste. E caso contrário, o beneficiário tem o pagamento cortado. A questão é, o BPC Loas, a revisão acontece principalmente através da atualização do Cade Único. E é aqui que eu quero trazer para vocês uma informação importantíssima. Um levantamento do Ministério da Previdência Social aponta que 300 mil, é muita gente, eles tiveram seus benefícios bloqueados por falta de atualização. Para ter uma ideia melhor, de 644 mil pessoas que recebem benefícios de prestação continuada do BPC Loas, apenas 73 mil procuraram atualizar as informações. Desde agosto, o INSS está realizando esse programa de revisão para quem está há mais de 4 anos sem atualizar o Cade Único ou não tem inscrição. Vamos lá. Vou começar sem cadastro, que eu acho que é a pior das hipóteses, dos momentos. Aproveitando lá da pandemia, quando o governo pagou benefícios para ajudar, as pessoas de boa fé receberam, mas esqueceram de um pequeno detalhe. Não fizeram a sua parte. Em relação a benefícios que ainda não tem esse cadastro, o INSS bloqueou 304 mil pagamentos. O número representa mais da metade. 60% dos 500 mil que precisam regularizar a situação e se inscrever. Então, é muita gente, mais de meio milhão de pessoas que recebem pagamento e não fizeram 300 mil, absolutamente nada. Então, nesse total, mais de meio milhão de pessoas que recebem pagamento e não tem atualização, não tem cadastro, 80 mil compareceram à agência para pedir o desbloqueio do pagamento. E outros 161 mil realizaram a inscrição na cidade onde moram. Até aí tudo bem. Gente, é simples para você desbloquear o seu pagamento. O INSS e o Ministério da Previdência Social montaram uma força-tarefa para atender essas pessoas que tiveram os benefícios bloqueados. Isso é motivo de comemoração. Porque são pessoas que não têm acesso ao aplicativo ou têm dificuldade de estar ligando no INSS. Então, de acordo com a portaria e as orientações dos funcionários do INSS, esse é um atendimento que vai se estender até o início de 2025. Quem procura o INSS vai receber informações sobre a revisão e fará o registro de comparecimento na agência. Outra opção é estar ligando para o telefone 135 e informar que já atualizou o seu cadastro e o bloqueio será suspenso em 72 horas. Exatamente ligando no INSS, em 72 horas o dinheiro já está na sua conta. Nesses dois casos, para quem foi no INSS ou para quem ligou, o beneficiário terá que comparecer até o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, para realizar ou fazer a inscrição ou atualização no prazo de 45 a 90 dias, dependendo do número de pessoas, da cidade, do tamanho da cidade. Então, caso não compareça para a realização do procedimento, o pagamento do BPC será suspenso. É o que nós tivemos no final de outubro. É o que nós vamos ter nesse pagamento que começa agora, no final de novembro. E a surpresa pior vai ficar para dezembro. Mas depois eu falo sobre isso. O INSS alerta que a revisão não exige a realização de biometria facial, o envio de documentos ou visita de funcionários na sua casa. A atualização cadastral também não envolve nenhum tipo de reavaliação de deficiência. Após a realização do cadastro, não é necessário comparecer ao INSS. Pessoal, para consultar, se o seu nome está nessa lista de inscrição ou atualização do Cade Único, basta você acessar o site ou o aplicativo Meu INSS agora, com o seu CPF, para realizar a pesquisa. Não precisa de login e senha. Beneficiários do BPC Loas, que vivem nos municípios do Rio Grande do Sul, em situação de calamidade pública, reconhecida pela precisão, elas não vão passar pelo processo de inscrição ou atualização até esse momento. Compartilhe essa informação. Eu conto com a ajuda de vocês para ajudar centenas de milhares de pessoas que tiveram seus pagamentos bloqueados e que, de uma forma bem simples, podem ter o pagamento de volta. Apenas informando o INSS. O INSS.